Música Fala galera, sou o Android Gamer, quem fala com você sou o Robson, galera começando mais um vídeo do canal E manos, primeiro vídeo de 2022, desde já eu quero desejar a todos vocês um ótimo 2022, né? Que seja infinitamente melhor do que foi 2021 2021, pelo menos particularmente, foi um ano cheio de conquistas mais pessoais do que profissionais pra mim Mas ainda assim eu agradeço a vocês, agradeço primeiramente a Deus, obviamente Porque sem ele eu não estaria aqui e sem vocês, muita coisa que eu conquistei pessoalmente eu não conquistaria, tá? Então muito obrigado a todos vocês também Mas bora lá galera, para o primeiro vídeo do ano e não podia ser mais especial do que esse Porque ontem bombou muito lá no Twitter, pelo menos dentro da bolha da comunidade do COD Mobile A possibilidade do mapa Verdansk do Warzone chegar ao COD Mobile E como que eu fiquei sabendo disso? Pois então, eu vou deixar a fonte aqui abaixo na descrição Onde ela postou a seguinte imagem com o seguinte texto, tá? O mapa de Battle Royale e Verdansk não está nos arquivos do jogo Mas existem algoritmos para sua futura adição à nuvem E olha a imagem galera, tá lá ó CODM, underline BR, underline Verdansk, ponto map, tá? Tem esse algoritmo dentro do COD Mobile Isso pode significar que talvez em algum futuro o mapa Verdansk venha para o COD Mobile Mas também pode não significar absolutamente nada Tem certas novidades, entre aspas, que chegam nos arquivos internos do jogo Ou nesse caso aqui, através de script, através de algoritmo, né? Que no final das contas não é liberado para o público total Fica lá dentro dos arquivos do jogo eternamente e nunca sai Porém tem certas coisas que acabam saindo em algum momento Por isso que a gente não pode nem confirmar para vocês Verdansk realmente vai vir para o COD Mobile Não cara, porque assim ó O mapa em si, o mapa como um todo, não está dentro do COD Mobile Aqui é só uma menção, é só um algoritmo É só um arquivo com esse nome Não tem o mapa em si dentro desse arquivo Mas a questão é, se esse algoritmo ou esse script não estava dentro dos arquivos do COD Mobile Porque do nada surgiu, se não há pretensão da Activision Ou da time, né? Que desenvolve a versão mobile do COD Mobile De implementar esse mapa para o jogo Então tem certas questões aí para a gente observar Fazendo com que a gente tenha três possibilidades Possibilidade número 1 O COD Mobile, o Battle Royale do COD Mobile Em algum momento ele vai ter o mapa Verdansk Fazendo com que o jogo chegue novamente A ser mais próximo ou mais parecido Do que é o Warzone nos PCs e consoles Opção número 2 A gente vai ter um Warzone Mobile E opção número 3 A gente vai ter um novo COD Que um dos modos de jogo será o Warzone Tá? Então vamos aí trabalhar dentro dessas três possibilidades Possibilidade número 1 Verdansk Que vai chegar para o COD Mobile Fazendo com que o COD Mobile tenha o Battle Royale mais próximo ao Warzone Galera, se vocês me perguntassem isso há uma semana atrás Eu falaria que não Tá? Levando em consideração que o jogo era muito parecido Em certas questões com o Warzone E no final das contas o jogo mais se transformou em um Blackout Do que em um Warzone em si Então se vocês me perguntassem isso há uma semana atrás Eu falaria que não Porque hoje em dia o jogo é mais Blackout do que o Warzone Porém, levando em consideração que do nada esse algoritmo chegou ao jogo E no meu ponto de vista não faz sentido colocar um algoritmo mencionando um outro mapa Sem ter a pretensão de colocar esse mapa dentro do jogo Então hoje em dia eu falo que sim, cara Tem chances sim do Verdansk chegar no Battle Royale do COD Mobile Aí a gente já vai para a segunda opção Que tem correlação com a terceira opção Que esse tal novo jogo da Activision Ou vai ser um Warzone Mobile em si Ou vai ser um COD Mobile 2 Com um modo Battle Royale Que vai ser chamado de Warzone Né? Então bora trabalhar aí dentro dessas duas opções ao mesmo tempo Simultaneamente Galera, um Warzone Mobile em si Com o nome Warzone Ele teria como ponto principal O Battle Royale apenas, né? Agora por outro lado Se fosse uma espécie de COD Mobile 2 Seria algo como acontece entre o PUBG Mobile e o PUBG New State, né? Os dois jogos são focados no mesmo estilo de jogo Digamos assim Ambos são Battle Royales Em ambos tem Erangel Em ambos a gente pode falar Pode citar que são jogos oficiais Porém, por um lado A Crafton ganha tudo o que tem de ganhar Com a monetização do jogo E por outro lado A Crafton tem que dividir a monetização que o jogo gera Com a Tencent, tá? Agora, como que isso aconteceria dentro do COD Mobile? Porque tem gente falando Que tem mais chances de ser um COD Mobile 2 Do que um Warzone Galera, no meu ponto de vista Tá? Especificamente falando Como um completo leigo Eu não acredito que seria algo como um COD Mobile 2 Por um motivo que eu até anotei aqui pra vocês Pra eu não acabar esquecendo O PUBG Mobile Dando um exemplo mais Dentro da nossa realidade O que a gente tem de exemplo No momento E até um exemplo recente Ele é desenvolvido por um estúdio da Tencent Que é Lightspeed e Quantum E ele é lançado Ele é publicado Com o selo Tencent Por mais que ele seja desenvolvido Por um estúdio Lightspeed e Quantum Que hoje em dia Se vocês forem ver Ao baixar o PUBG Mobile Vocês vão ver Que abaixo do nome PUBG Mobile Tá lá escrito Level Infinite Que é uma empresa Digamos assim Da Tencent Pra poder lançar versões globais De jogos Então quando tem o selo Level Infinite Significa que aquele jogo Teve um lançamento global Pelo menos aquela versão Que vocês estão vendo Tá Por outro lado O PUBG New State Ele foi desenvolvido E publicado Pela Crafton Aí você pode ficar com a dúvida O que é desenvolvedora E o que é publisher O que é a publicadora Dos jogos Pois então Certos jogos galera Eles são publicados Por uma empresa Porém Ele é desenvolvido por outra Tá No caso do Code Mobile Que era aí Que eu queria chegar O Code Mobile Ele é desenvolvido Pela Team Studio E isso não é dúvida Pra mais ninguém Porém Diferente do PUBG Mobile Ele não é publicado Pela Tencent Quando vocês vão baixar O jogo na Play Store Não tá escrito Tencent Games Abaixo do nome Code Mobile Tá lá escrito Activision Por quê? Porque a time desenvolveu Porém Quem publicou o jogo Na loja Tanto a App Store Quanto na Play Store Foi a Activision Então É nesse ponto Que eu queria chegar Pra perguntar pra vocês O seguinte Vocês não acham Que ficaria muito confuso Ter o Code Mobile Que teria lá escrito Abaixo do jogo Activision Fazendo com que a galera Imagine que é um jogo Da própria Activision E ter um novo Code Mobile Com a mesma ideia Com a mesma pretensão Com os mesmos modos de jogo E também ter o selo Activision Tá ligado? Tipo Como se a Activision Estivesse competindo Com ela mesmo No final das contas Aí você pode levar Em consideração O seguinte Ah Mas no console E no PC Todo ano Activision Lança um Code novo Porém Isso não acontece No Mobile Cara O Code Mobile Foi lançado em 2019 Tá? E não foi lançado A novas versões Do Code Mobile Lá em 2020 Nem em 2021 O jogo é constantemente Atualizado Ou seja É um jogo infinito Onde ao invés De ser lançado Uma nova versão É lançado Uma nova atualização Que faz com que O jogo se renove E tem mais provas De que vai ser Um Warzone Mobile Do que um Code Mobile 2 Tá? Em setembro de 2020 Que eu falo O tempo todo Aqui pra vocês Foi lançado Uma vaga de emprego No próprio site Da Activision Que era pra desenvolver Um Warzone Mobile Cara Tanto que a vaga de emprego É para produtor executivo E tava lá Entre os parênteses WZM Que é a sigla Para Warzone Mobile Tá? E tinha certos requisitos Pra poder se candidatar A essa vaga Um dos requisitos Era aprimorar A fórmula Warzone Propondo E produzindo Adições E alterações Específicas Para dispositivos mobile Para garantir A melhor experiência mobile Da classe Que os jogadores Irão amar Isso tava no quarto Parágrafo Desses requisitos Para o candidato De fato Se candidatar A essa vaga Aí no quinto parágrafo Tava escrito o seguinte Servir como principal Ponto de contato Na equipe de liderança Do Warzone Mobile Para clareza E decisões Sobre recursos Voltados para o usuário Experiência do usuário E qualidade geral Isso aí tava no quinto parágrafo E no terceiro parágrafo Obviamente traduzido Tava escrito Que a responsabilidade Da pessoa Que ia se candidatar A essa vaga Era de coletar Adaptar E entregar Os recursos Essenciais Do Warzone De console E PC Em sua melhor Instanciação Mobile Então Tem todas as provas Possíveis Tá Dentro do próprio Site da Activision Que leva a crer Que teremos Um Warzone Mobile E não um COD Mobile E não um COD Mobile 2 E outra O fato de ter um Warzone Mobile Não faz com que a gente tenha apenas um modo Warzone Por exemplo O PUBG E também até o próprio Apex Legends Tem como modo principal O Battle Royale Porém também tem um modo TDM Então nada impede de ser lançado um novo jogo Por nome Warzone Mobile Mas que também tenha como um dos modos de jogo Um multijogador simples Com um TDM simples Tá ligado? Só pra galera não ficar apenas com o modo Battle Royale disponível pra jogar A gente tem exemplos Como eu acabei de citar O PUBG Mobile E o Apex Legends Que prova que isso pode acontecer sim Tá? Mas é isso aí galera O que vocês acham? Vocês acham que tem mais chances De chegar o Verdansky No COD Mobile E ficar por isso mesmo? Ou vocês acham que por trás das cortinas Nos lastidores Está sendo desenvolvido Um Warzone Mobile Ou um COD Mobile 2? Deixa aqui nos comentários Tá? Mas é isso aí Deixa o like no vídeo Se você gostou Se inscreve no canal Caso não seja inscrito Até o próximo vídeo Valeu!